Temporal causa quatro mortes, inundação e desabamento no Rio de Janeiro. Só que no conjunto de favelas do Alemão, a Defesa Civil interditou 17 casas. Chuva forte também assusta moradores do litoral norte de São Paulo com estragos e alagamentos. No sul do país, prejuízo com estiagem faz agricultor gaúcho rezar para chover. O nível da água, que costuma ser de 3 metros, está abaixo de 50 centímetros. Acidente envolvendo ônibus e carreta deixa pelo menos sete mortos em Goiás. Presidente dos Estados Unidos promete mais segurança nas escolas após tiroteio com 17 mortes na Flórida. Ex-aluno expulso por indisciplina usou um fuzil no massacre. Ele atirou em todas as portas e conseguiu atirar no professor. Dona de clínica gaúcha é presa por aplicar vacina com seringas vazias até em bebês. A justiça condena Corinthians, Odebrecht e o ex-presidente da Caixa a devolver 400 milhões de reais ao banco. Torcedor do Independiente é flagrado fazendo gesto racista em jogo contra o Grêmio pela Recopa. Está no ar, o SBT Brasil, com Carlos Nascimento e Raquel Scherazade. Boa noite. Boa noite. No Rio de Janeiro, um temporal provocou quatro mortes. Mais de mil pessoas estão desalojadas. Os corpos das quatro vítimas permanecem no Instituto Médico Legal. As mortes foram provocadas pela força da água e do vento. O vento de mais de 90 km por hora deixou muita destruição. Várias ruas ficaram alagadas. Quinze municípios do litoral paulista estão em atenção por causa da chuva. Até o momento, 209 pessoas estão desabrigadas. Uma das cidades mais atingidas foi São Sebastião, que teve um prejuízo de 50 milhões de reais. As nuvens continuam carregadas entre São Paulo e Rio de Janeiro. De ontem para hoje, choveu 85% da média de todo o volume esperado para fevereiro na capital fluminense. Um sistema de baixa pressão mantém as nuvens carregadas entre o litoral norte de São Paulo e o Rio de Janeiro. Com isso, o risco para novos deslizamentos é grande. Na metade norte do Brasil, os temporais ocorrem por causa da combinação da zona de convergência intertropical com os ventos do alto da atmosfera, conhecidos como alta da Bolívia. No sul, um sistema de alta pressão inibe a formação de nuvens e mantém o tempo firme. A máxima continua alta, chegando aos 30 graus em Porto Alegre e em Florianópolis. Em Cuiabá e Campo Grande, faz 32 graus. No nordeste, a chuva ganha força em João Pessoa e no Recife, onde faz 28 e 27 graus. Em São Paulo, o sol aparece entre nuvens, mas chove em forma de pancada. Mínima de 18 graus em pleno verão e máxima de 24. No Rio de Janeiro, os termômetros chegam aos 31 graus. Um guarda municipal de Guarulhos, na Grande São Paulo, foi identificado como o agressor de um rapaz no banheiro de um shopping na capital. A polícia chegou até ele depois de ver a placa do carro do guarda civil nas imagens das câmeras de segurança. O shopping em Higienópolis não comentou a denúncia. Um adolescente foi agredido por seguranças de um supermercado em São Paulo. A ordem dos advogados do Brasil vai entrar com pedido de habeas corpus amanhã para a mulher que deu à luz um dia depois de ser presa. O bebê passou uma noite na carceragem da delegacia com a mãe. O feriado de carnaval foi o menos violento nos últimos quatro anos nas estradas federais. O número de mortes caiu 31%. E na manhã de hoje, um ônibus atingiu uma carreta em uma rodovia de Goiás. Oito passageiros morreram no acidente. O governo de Roraima pediu ao Ministério da Saúde a implantação de uma barreira sanitária na fronteira com a Venezuela para impedir um surto de sarampo. A preocupação começou depois que uma criança foi diagnosticada com a doença. O presidente Michel Temer editou agora há pouco uma medida provisória que definiu o funcionamento de um comitê federal de assistência emergencial para atender os venezuelanos que entram no Brasil. Já o Ministério da Saúde não informou se planeja implantar a barreira sanitária na fronteira do Brasil com a Venezuela. Mas disse que vai adotar suporte, vai dar suporte às ações de prevenção em Roraima e que acompanha a investigação de casos suspeitos de sarampo. E vamos agora a outras notícias pelo Brasil. Chega a 17 números de mortos no massacre em uma escola de Parkland, na Flórida. 15 pessoas estão internadas, ao menos 5 em estado grave. Eleonora Pascoal. O presidente americano Donald Trump fez um discurso à nação depois do ataque na Flórida. Foi o 18º tiroteio em escolas americanas somente este ano. Ele disse que vai priorizar a segurança nas instituições de ensino. E a seguir, Corinthians e Odebrecht são condenados a devolver 400 milhões de reais à Caixa Econômica Federal. A seca deixa 15 cidades em situação de emergência e provoca prejuízo milionário no Rio Grande do Sul. A gente volta já já. A dona de uma clínica foi presa por fraudar a aplicação de vacinas contra a febre amarela e a meningite em Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul. Ela usava síringas vazias para simular a imunização até em bebês. E o advogado da dona da clínica não respondeu as nossas perguntas. Uma unidade móvel de vacinação reforça a partir de hoje a campanha contra a febre amarela em Santos, no litoral paulista. Apesar da confirmação de uma morte pela doença em Itanhaém, só 10% da população da Baixada foi vacinada até agora. Segundo o balanço do Ministério da Saúde divulgado hoje, somente 19% do público-alvo nos estados de São Paulo e Rio de Janeiro foram vacinados. De julho do ano passado até agora, 118 pessoas morreram depois de contrair o vírus da febre amarela em todo o país. A estiagem já deu um prejuízo de 300 milhões de reais à agricultura e também à pecuária do Rio Grande do Sul, de acordo com a Defesa Civil. Já são 15 municípios em situação de emergência, como por exemplo o Cristal, que fica no sul do estado. O ministro da Articulação Política, Carlos Maru, afirmou hoje que a discussão sobre a reforma da Previdência começa na próxima terça-feira na Câmara dos Deputados. O presidente Michel Temer viajou hoje ao interior de São Paulo para conhecer as obras do projeto Sirius. O acelerador de partículas de última geração deve começar a funcionar em agosto. Temer não quis comentar a busca de apoio para aprovar a reforma da Previdência. O Tribunal Regional Federal da Primeira Região suspendeu hoje o depoimento que o ex-presidente Lula daria na próxima terça-feira à Justiça Federal de Brasília. Lula seria ouvido no processo por suposto tráfico de influência, lavagem de dinheiro e organização criminosa na compra de aviões caça suecos pelo governo brasileiro. A defesa do ex-presidente nega as acusações. Um dia depois da renúncia do presidente da África do Sul, Jacob Zuma, o vice assumiu o comando no país. Ele prometeu trabalhar duro para não desapontar a nação. Sérgio Hutt. A Justiça Federal do Rio Grande do Sul condenou o Corinthians, a construtora Odebrecht, a empresa que administra a arena em Itaquera, e também o ex-presidente da Caixa, Jorge Fontes Sereda, a devolver 400 milhões de reais à Caixa Econômica Federal. Para a Justiça, o empréstimo de dinheiro público para a construção do estádio corintiano foi embasado em garantias incertas e envolveu uma construtora contratada sem licitação. Os condenados podem recorrer. O Grêmio empatou com o Independiente em Buenos Aires pela Recopa Sul-Americana. Durante o jogo, torcedores argentinos fizeram gestos racistas nas arquibancadas. Boa noite. Boa noite, Brasil. Tchau. Tchau.